Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Minha receitinha de hoje vai ser uma torta de bolacha. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a minha torta de bolacha. O que que eu vou usar? Aqui eu tenho 5 gemas e 5 claras, aqui na batedeira, que eu vou bater em neve, essas 5 claras. Aqui eu tenho um pote de nata, uma latinha de nescau e bolacha maria. Que eu vou usar. Eu vou botar, bater essa minha esclara aqui em neve, ó, quando tiver batida em neve, a gente continua com a receitinha. Gente, já bati a minha esclara, ó, em neve, tem que ficar assim, ó, bem firmezinha. Os 3 minutinhos na batedeira, ela já fica assim. Vamos continuar aqui. Aqui na minha gema, ó, eu vou largar essa nescau aqui, ó. Gente, se estiverem gostando da minha receita, ó, compartilhem com os amigos, inscrevam no canal. Deixa o seu joinha aí pra fortalecer, vem muito mais receitinha boa como essa. Aqui vamos incorporando, ó, o nescau com as gemas, vou bater aqui. Eu uso uma latinha dessa aqui, ó, umas 5 gemas. Aí a gente vai botando e mexendo. Essa latinha de nescau que tem 180 gramas, eu uso toda ela. É um pacote de bolacha também, ela tem 400 gramas também. É um pacote inteiro. Ó, como é que tem que ficar aqui, ó, vamos mexendo isso aqui, ó. Então, a forcinha no braço aqui, criar músculo. Já bati, ó. Já misturei bem aqui a gema no nescau. Agora o que que eu vou fazer? Vou juntar todos os ingredientes aqui na minha esclara em neve, ó. Eu vou largar esse nescau. Já larguei meu nescau com a gema aqui, agora vamos largar a nata. Um pote inteiro de nata. E aí, agora com a nata tem que ir mexendo de leve, não pode bater muito, né. Só misturar mesmo e já dá pra nós montar a nossa torta. Esse aqui é o recheio, né. Já larguei tudo aqui, agora vamos mexer, né, lentamente, só pra misturar o nosso recheio aqui. Essa torta é deliciosa. Tem várias maneiras de fazer uma torta de bolacha, né, mas essa aqui é a que eu mais gosto. Muito fácil de fazer, muito rápido e deliciosa. Vou mexendo a nata até desmanchar bem. Nossa clara em neve, nossa cinco gemas com o nescau. Gente, eu quero mostrar pra vocês que esse nescau que eu comprei, ó, ele é sabor chocolate branco. Aí ele fica assim, ó, mais branquinho. Vamos ver se esse é bom, porque eu gosto escurinho, né, o chocolate pretinho. Você pode fazer com a chocolatada também, dá, né. Com a bolacha, não precisa ser só a Maria, pode ser mais Ena. Vamos montar, então, a nossa torta. Aqui eu botei leite, ó, pra molhar a bolacha. Vamos fazer a nossa torta, delícia de torta. Vamos montar, então, a nossa tortinha. Aqui eu vou montar ela aqui nessa, nesse prato aqui. Aí eu pego e molho ela lá no leite, ó, e largo aqui. Já fiz a caminha aqui, agora vamos largar o recheio. A gente enche assim por cima do reio. Delícia de gostosura essa torta. Agora eu repito de novo. Uma hora é bolachinha no leite. Pode ser no café também, né, no café. E vamos fazendo assim. Mais uma caminha, vamos largar de novo mais uma camada de recheio. E assim a gente vai fazendo, até fazer todas as bolachas. Eu vou fazer todas elas e eu volto pra mostrar pronto. Gente, eu terminei a minha torta, né? Que bonito, que ficou bem grandona. Olha o que eu faço agora pra enfeitar. Eu deixei uma bolacha sobrando e aí quebrei ela toda assim, ó. Um pedacinho pequenininho, suarelei. Vamos largar por cima a bolacha, né? Agora vai pra geladeira por duas horas. E eu já volto daí pra nós provar essa delícia de torta. Vai só, torta de bolacha. Agora eu vou levar ela pra geladeira. E daqui duas horas eu volto pra nós provar essa delícia. Gente, já se passou duas horas, ó, na geladeira. Agora vamos provar essa delícia. Eu vou arrumar um pratinho pra nós comer essa delícia de gostosura de torta de bolacha. Vamos provar então essa delícia de gostosura de torta de bolacha. A delícia mesmo. Gente, pra ficar bom mesmo, tinha que fazer de noite e deixar posar na geladeira e daí comer no outro dia, né? Ele fica mais firminho, o creme. Vou fazer um pratinho aqui. Antes de provar um recadinho, eu estou deixando na descrição do vídeo aí dois cursinhos. Pra quem se interessar em ter uma graninha extra ou até mesmo abrir teu próprio negócio, dá uma olhadinha aí. Eu acho que vocês vão gostar, tá bom? E se gostar da receita, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal pra ver muito mais receitinha boa como essa. Que delícia. Muito bom. Esse nescau com sabor de chocolate branco, bom. Tá aprovado. Bom mesmo. Pra quem quiser mais doce, daí bota um pouco de açúcar nas claras. Se estiver batendo nas claras, ele bota um pouquinho de açúcar. Mas eu gosto só com o doce do nescau mesmo. Fica uma delícia isso aqui, gente. Vocês não fazem ideia. Faz aí. Muito bom. Bom demais. Pra quem ficou até o final, muito obrigada. Fique com Deus e até o próximo. É mais um pouquinho ainda. Muito bom. Delícia. Faz aí. Vocês vão gostar. Tchau. 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 Tchau.